Cansaço nas pernas é um sintoma comum que pode ser percebido às vezes como perna pesada, dificuldade de marcha, incômodo nas pernas. O cansaço nas pernas pode ser causado por alterações da circulação, que são a causa mais comum, mas também por deficiência de vitaminas, efeito colateral de medicamentos e muitas vezes pode sinalizar o início de uma doença neurológica. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as 20 causas de cansaço nas pernas e eu vou deixar um recado para que você esteja atento aos sinais de alarme de quando o cansaço nas pernas indica uma condição neurológica. Meu nome é Diego de Castro, eu sou médico neurologista e neurofisiologista pela USP. Convido você a se inscrever no canal, dar o seu like e deixar aqui nos comentários qual é a causa do seu cansaço nas pernas e o que você tem feito para melhorar ou aliviar esse sintoma. Então a gente pode dividir as causas dos cansaços nas pernas em causas comuns, simples, que todo mundo às vezes pode estar fazendo, favorecendo esses sintomas sem perceber, por deficiência de algumas substâncias, mas ele pode indicar algumas doenças sistêmicas e doenças neurológicas. Então nessa primeira parte, nós vamos comentar sobre as causas mais comuns. Sem dúvida, principalmente nos indivíduos sedentários, a causa mais comum é o desuso, é o baixo uso, é a subutilização da musculatura dos membros inferiores, da musculatura das pernas. Então para uma boa circulação, é muito importante que a musculatura do membro inferior esteja sempre em movimento. O músculo por si só necessita de uma boa circulação. E quando a gente tem o sedentarismo, ou a gente está utilizando pouco as pernas, até mesmo nas atividades domésticas, o nosso músculo começa a liberar sinais, começa a liberar substâncias, por exemplo, como o ácido láctico, que dão essa percepção de cansaço. Por isso é muito importante que os indivíduos, às vezes, que trabalham sentados, ou que ficam muito tempo deitados, que pelo menos a cada hora, possam fazer algum movimento nas pernas, pelo menos com duração de 5 minutos. Então o desuso, a subutilização das pernas, sem dúvida, é a causa número 1 e a causa mais evitável de cansaço nas pernas. Existe também o contrário. De vez do cansaço ser produzido pelo desuso, o cansaço nas pernas pode estar sendo ocasionado pelo hiperuso, que é quando o indivíduo tenta fazer um esforço muito grande ou se manter em pé durante um período muito prolongado, gerando sintoma de cansaço nas pernas. Quando a gente tem um hiperuso, a gente fadiga aquela musculatura. A gente utiliza toda a reserva de glicose, de minerais daquele músculo. O músculo passa a ficar em um sofrimento transitório e isso produz a sensação de cansaço. É muito comum a produção desse sintoma de hiperuso, de cansaço por hiperuso da musculatura, nos indivíduos sedentários, nos indivíduos que não estão fazendo uma atividade física, que tem uma baixa reserva muscular. Então, tanto ficar parado demais, quando de repente movimentar muito, gera cansaço nas pernas. Então, é muito importante a gente ter uma movimentação regular para preparar esse músculo continuamente, de modo que quando a gente for utilizar a musculatura, ela não se fadigue com facilidade. Nos indivíduos idosos, existe um fenômeno que a gente chama de sarcopenia. A sarcopenia se deve a uma perda de massa muscular pela idade. Então, durante o processo de envelhecimento normal, a quantidade de proteína que a gente tem nos nossos músculos cai muito e a nossa musculatura passa a ficar muito fraca. Isso é muito comum na musculatura das pernas, principalmente nas mulheres idosas, obesas e com algum grau de reumatismo. Esse é o principal grupo que tem o sintoma de cansaço nas pernas. E esse cansaço, então, se deve à sarcopenia. Então, é muito importante que a gente faça uma avaliação dessa massa muscular, da qualidade da massa muscular, e faça um exercício de reabilitação, que a gente reabilite a musculatura. Você pode fazer isso por meio de uma fisioterapia, de um pilates, de uma bicicleta, de uma caminhada leve. Utilizar alguns suplementos, como por exemplo a creatina, que diminui a sensação de cansaço nas pernas nos indivíduos idosos com sarcopenia. Tomar bastante líquido, porque isso melhora a hidratação muscular. Comer uma quantidade maior de proteínas, porque isso favorece o músculo ganhar volume. Então, a sarcopenia é uma causa comum de cansaço nos idosos, mas é uma causa potencialmente tratável, e é um sintoma que responde muito bem ao tratamento, se você fizer essa atividade regular, pelo menos durante um período de três meses. Todo mundo já deve ter se deparado também com algumas pessoas que têm uma perna, que as veias são muito dilatadas, né? Que têm aquelas veias superficiais varicosas, que não são as varizes finas, são aquelas varizes de grosso calibre. Essas veias, realmente, o sangue fica parado ali dentro. E ao sangue ficar parado ali dentro, isso cai muito a qualidade da circulação, porque o sangue pode ficar retido ali cronicamente, e uma série de impurezas produzidas pelo nosso organismo, como o gás carbônico, o ácido lático, ficarem ali, retidos na musculatura. E isso também produz o sintoma de cansaço nas pernas. Para os pacientes, então, que têm cansaço e têm a presença dessas veias, você fazer uma manobra de massagem nas pernas, utilizar meia elástica de média compressão, para você tentar tirar o sangue ali de dentro, manter a perna elevada, isso vai melhorar a circulação dessas veias e ajuda na redução do sintoma de cansaço. Nos pacientes diabéticos, nos pacientes que têm colesterol ou triglicerídeos, de vez da má circulação ser um problema das veias, isso pode ser um problema das artérias. O que é isso? O nosso coração, ele vai mandar sangue para as pernas por meio das artérias. Então, essas artérias pulsam e o sangue consegue correr ali livremente. Quando o paciente, já com mais de 50, 55, 60 anos, tem colesterol alto, triglicerídeos, glicose alta, existe um entupimento dessas artérias. E aí, a quantidade de sangue que vai chegar lá no pé vai diminuindo progressivamente, até que quando chega no pé, chega pouquíssimo sangue. O que vai acontecer? Quando o paciente começar a fazer o mínimo de esforço, por exemplo, iniciar uma caminhada, ele vai sentir o cansaço nas pernas. Então, preste bastante atenção. Nos indivíduos que o cansaço nas pernas só aparece quando ele começa a fazer o movimento mínimo, é muito importante que a gente estude a circulação arterial, não é a circulação das veias, a circulação da artéria, porque isso pode ser sinal de uma artéria obstruída. Geralmente, nesses casos, além do cansaço nas pernas, a gente vai observar algum grau de palidez na perna, como se a perna fosse ficar branca. Isso nos indivíduos de pele clara, às vezes, é muito nítido de a gente ver que parece que o sangue sumiu ali daquele medo. E é uma causa muito importante de você fazer a investigação, porque pode ser necessário um procedimento para dilatar, abrir aquela artéria, por meio, por exemplo, de um estente. Nesses casos, o diagnóstico é feito por meio do ultrassom doper arterial e o exercício físico lentamente progressivo, se você fizer um exercício tenuante, você não vai aguentar, ele ajuda a melhorar a quantidade de sangue que vai chegar lá no pé. A sexta causa de cansaço nas pernas é que algumas pessoas, principalmente as mulheres, que apresentam algum grau de reumatismo ou apresentam trombofilias, que é uma alteração do nosso sangue que deixa o sangue mais espesso e favorece o surgimento de tromboses, podem ter uma má circulação nas veias como um tudo. Então, às vezes, a gente olha, a pessoa nem tem varizes, mas ela tem um sangue que é mais favorável ao surgimento de microtrombos e isso pode ocasionar, sim, futuramente, alguns eventos de trombose. E existem, às vezes, pessoas que têm essa má circulação porque a anatomia dos vasos dela é uma anatomia mais fina. Então, toda vez que a gente vai sentar, a gente acaba acotovelando o fluxo sanguíneo pelas nossas veias. Por quê? Porque no momento que a gente senta, a veia, ao invés de ficar reta, ela vai se dobrar. E, ao se dobrar, vai ficar mais difícil do sangue passar. E isso pode ser uma variação da anatomia individual. Então, além das pessoas que podem ter, sim, essa má circulação, que têm um sangue propenso a ter trombose, existe, às vezes, uma alteração transitória da anatomia na posição que a gente coloca. Todo mundo, quando fica sentado, existe uma tendência de prender a circulação na veia, dificultando o fluxo sanguíneo. E isso é uma causa que pode gerar cansaço nas pernas. Existe uma situação que, às vezes, o cansaço nas pernas aparece só no momento que o indivíduo vai deitar para dormir ou que ele vai deitar para tirar um cochilo. Esse sintoma, às vezes, a gente fala cansaço, mas pode ser referido como uma agonia, mal-estar, gastura, inquietação. E pode surgir especificamente no período da noite. Esse sintoma é indicativo de uma condição chamada síndrome das pernas inquietas, em que o indivíduo apresenta o cansaço nas pernas e, ao movimentar, esse cansaço parece que alivia um pouquinho. E aí, toda hora que o indivíduo vai tentar dormir, aparece o sintoma, ele tem que movimentar, e isso acaba atrapalhando o sono. Então, se o sintoma só aparece no horário noturno, na hora de dormir, assiste aqui o vídeo do canal de agonia nas pernas, em que a gente aborda especificamente a síndrome das pernas inquietas. Existe algum nutriente, alguma vitamina que pode produzir o sintoma de cansaço nas pernas? Sim, pessoal. Na verdade, várias. Então, o potássio, quando a gente tem um potássio baixo, uma situação que a gente chama de hipocalemia, ele pode produzir um sintoma de cansaço nas pernas, de perna pesada ou fraqueza nas pernas. E o potássio baixo, às vezes, ele pode ocorrer de um baixo consumo de potássio, mas ele pode ocorrer, às vezes, como efeito colateral de medicamentos. Então, as pessoas que usam diuréticos, remédio para pressão, que acaba fazendo a gente urinar mais, esses medicamentos forçam a saída de potássio pelo rim. E essa queda de potássio pode, sim, produzir um sintoma de cansaço nas pernas. Então, esse é um sintoma muito comum, principalmente nos hipertensos que estão usando o remédio. E, às vezes, é uma alteração transitória do potássio. Você repondo o potássio, você pode ter melhora por completo do cansaço nas pernas. Igualmente importante, além do potássio, é o magnésio. O magnésio também pode ser perdido no momento que a gente usa esses diuréticos, esses medicamentos que espelem, jogam o magnésio para fora do corpo, pela urina. E a hipomagnesemia, que é a baixa de magnésio, também produz o cansaço nas pernas. Então, tanto o potássio quanto o magnésio produzem esse sintoma e a reposição pode ajudar, sim, na melhora completa do cansaço nas pernas. Existe outra vitamina, é claro, a vitamina B12, que é fundamental para o bom funcionamento dos nervos da perna. Os nervos da perna são um dos mais sensíveis à deficiência de B12. Então, é sempre recomendado que a gente dose a B12. Os pacientes que têm a vitamina menor do que 400 e têm o sintoma, a gente orienta sempre a fazer a reposição. Isso ajuda na melhora do sintoma. A vitamina D, também, quando está baixa, ela pode produzir um sintoma de cansaço, não só cansaço nas pernas, mas também, às vezes, uma fadiga generalizada. Então, quando a vitamina D está menor do que 30, 40, e o paciente tem sintomas de fadiga, é recomendado que faça a reposição da vitamina D também. Um outro elemento que, às vezes, é negligenciado é o ferro. Então, a deficiência de ferro produz cansaço nas pernas e é muito comum nas mulheres que menstruam demais. Então, as mulheres na faixa etária reprodutiva que menstruam demais, elas podem apresentar esse sintoma de cansaço nas pernas, muito antes de ter anemia. Então, se você é esse tipo de mulher que tem um fluxo sanguíneo menstrual muito grande, às vezes, a reposição do ferro vai melhorar o seu sintoma. A mulher grávida também, a reposição do ferro pode melhorar esse sintoma. Idosos que têm deficiência de ferro, é sempre importante a gente fazer uma avaliação de como está o intestino. Por quê? Porque nos adultos, nas mulheres que não menstruam mais, e nos homens, a gente só perde ferro se estiver sangrando. E o local mais comum da gente ter sangramentos invisíveis, que a gente chama de sangramentos ocultos, é no intestino. Então, quem tem cansaço nas pernas e os exames mostram uma anemia ou mostram uma baixa do ferro, é muito importante, além de suplementar o ferro, fazer uma investigação da saúde intestinal. E existem, claro, algumas doenças no nosso organismo que vão afetar a circulação, mas também a concentração de líquido do nosso sangue que vão afetar o equilíbrio ou homeostase do nosso organismo inteiro. Então, os rins vão regular o potássio, o sódio, o magnésio, a quantidade de líquido. E quando o rim está desregulado, ou seja, que a gente tem uma alteração da função renal ou uma doença renal, a gente tem, sim, o sintoma de cansaço nas pernas. Quanto mais descompensado está o rim, maior é o cansaço nas pernas. Então, quando os pacientes, por exemplo, têm doença renal que já estão perto de fazer uma diálise, é muito comum o sintoma de cansaço nas pernas. E, geralmente, com a diálise ou com o transplante renal, esse sintoma tende a desaparecer. Então, é muito importante, se o paciente tem cansaço nas pernas, está urinando pouco, a perna está muito inchada, fazer uma investigação da saúde renal, porque a doença renal pode produzir esse sintoma. Além do rim, a gente tem também o fígado. Então, o fígado é responsável por eliminar as toxinas do nosso organismo, ele vai filtrar o nosso sangue no sentido de depurá-lo, de eliminar aquilo que for ruim. Ele vai eliminar por meio da produção de bile e essa bile vai cair nas fezes e o nosso organismo vai botar isso para fora nas fezes. E o fígado, se ele tiver lesões, como na doença hepática, o fígado pode produzir, sim, esse sintoma de cansaço nas pernas. Então, os indivíduos etilistas, pelo álcool, ou quem tem hepatite, ou, às vezes, quem tem uma lesão hepática que não conhece, por exemplo, quem tem gordura no fígado e essa gordura no fígado está evoluindo para uma hepatite, o sintoma de cansaço nas pernas também é comum. Com a melhora do fígado, esse sintoma tende a desaparecer. Algumas vezes, o cansaço nas pernas, ele vai ser, na verdade, secundário a uma má circulação, mas por um mau funcionamento do coração. Então, é muito importante que o coração esteja saudável para bombear o sangue, fazendo com que chegue um sangue oxigenado nas pernas e que volte um sangue rico em gás carbônico das pernas para o coração. Se o coração está fraco, que é uma entidade que a gente chama de cardiopatia, ou insuficiência cardíaca, você começa a reter sangue nos membros inferiores, reter sangue nas pernas. A circulação fica prejudicada, fica ruim. E aí, você tem um sintoma de cansaço, geralmente, junto, você tem muito inchaço nas duas pernas. Então, se a pessoa tem cansaço, tem inchaço nas pernas, tem falta de ar junto, é muito importante que você esteja com a sua avaliação cardiológica em dia porque o cansaço, na verdade, pode ser indicativo de uma doença cardíaca. Uma outra glândula super importante no funcionamento, para quem tem um sintoma de cansaço nas pernas, sem dúvida, é a tireoide. Então, quando a tireoide está descompensada, principalmente no hipotireoidismo, no hipotireoidismo sem tratamento, pode ocorrer uma desregulação de todas essas substâncias que a gente falou, do potássio, do sódio, do cálcio, enfim, e todas essas alterações geraram sintoma de cansaço nas pernas. É muito importante porque a compensação da tireoide, fazer a tireoide funcionar melhor, diminui o sintoma de cansaço nas pernas. Algumas vezes, quando a tireoide está funcionando demais, que a gente chama de hipertireoidismo, o hipertireoidismo pode, sim, lesar a nossa musculatura e também produzir o sintoma de cansaço nas pernas. Então, o funcionamento perfeito da tireoide é fundamental para a gente não ter esse sintoma. Alguns medicamentos podem produzir o sintoma de cansaço nas pernas com muita frequência. Em especial, os medicamentos que controlam o colesterol ou triglicerídeos, eles podem ter um efeito miotóxico, que a gente chama, que é a fibra muscular pode apresentar algum grau de lesão com o uso dessas medicações, o que inclui simvastatina, atorvastatina e rosovastatina. quanto mais alto for a dose desses medicamentos, é mais comum você ter a sensação de cansaço e, às vezes, além do cansaço nas pernas, a sensação de dor. Então, sempre você deve comunicar ao seu médico, principalmente na introdução, nos primeiros três meses do uso dessas medicações, que isso pode ser a causa do seu cansaço nas pernas. E, além disso, existem aqueles outros medicamentos que a gente mencionou, como os remédios de pressão, que vão diminuir o potássio, diminuir o magnésio, e eles também podem produzir cansaço nas pernas. Então, é muito importante na introdução dos medicamentos, se o cansaço surgiu diante disso, você informar o seu médico a respeito. Os reumatismos também podem produzir cansaço nas pernas. E, se você observar, às vezes, alguém que tem um joelho, aquele joelho inflamado, cheio de artrose, cheio de artrite, essa artrose, essa artrite, acaba afetando também os tendões, afetando os ligamentos do membro inferior. e isso pode produzir uma diminuição da mobilidade e essa diminuição acarretar o sintoma de cansaço nas pernas. Às vezes, outras doenças reumatológicas também, outros reumatismos, produzem esse sintoma. Então, lúpus, joguem, doença mista do tecido conjuntivo. É muito importante sempre trazer ao médico, porque, às vezes, o reumatismo pode estar associado a uma lesão direta da musculatura das pernas, produzindo o cansaço e também o sintoma de fraqueza. Então, esteja atento, você sempre está movimentando, principalmente quem tem reumatismo, não ficar parado. A gente sabe que, às vezes, dói e o reumatismo, essa dor atrapalha a movimentação, mas o movimento é fundamental para você não apresentar esse sintoma. Depois da gente ter visto, então, tantas causas que podem levar ao cansaço nas pernas, é muito importante a gente estar atento à seguinte pergunta. Esse cansaço nas pernas está associado a algum outro sintoma ou algum outro sinal de alarme que pode indicar uma doença neurológica? Tente fazer a seguinte pergunta. Além do cansaço, existe uma fraqueza muscular objetiva? A pessoa é capaz de subir uma escada, por exemplo, com as próprias pernas? Ela consegue fazer esse movimento de elevação da coxa? Ela consegue caminhar sem cair? Ela consegue caminhar sem tropeçar? Se você está observando que além do cansaço nas pernas, a pessoa não está conseguindo então subir a perna para cima porque está muito pesada ou ela está andando e parece que ela está com uma tendência de tropeçar, isso é indicativo de que o cansaço pode estar associado a uma doença da musculatura, uma doença muscular que a gente chama de miopatia ou uma doença do nervo que controla esse músculo que a gente chama de neuropatia. Então, essas duas esses dois sinais iniciais são muito importantes porque eles vão requerer uma série de investigação específica da área de neurologia e aí às vezes o paciente achando que a circulação que a deficiência de vitamina quando ele perde tempo e quanto mais tempo a gente perder é o risco do nervo ser lesado e a gente não ter a possibilidade de um tratamento realmente efetivo. Então, faça essa seguinte pergunta se é capaz de levantar a perna, se é capaz de mexer, se a sensibilidade da perna está normal ou se a pessoa está sentindo algum formigamento ou alguma queimação observe o equilíbrio essa pessoa consegue ficar em pé e fechar os olhos por exemplo sem cair se tiver uma alteração do equilíbrio se a pessoa parece que perdeu o tato isso indica que ela tem uma lesão das fibras nervosas isso é indicativo que ela tem uma neuropatia e aí o cansaço das pernas está associado a uma doença neurológica provavelmente uma polineuropatia então tem vídeo de polineuropatia aqui no canal vocês assistam lá para ver e entender melhor essa condição um outro detalhe que você deve perceber é assim o paciente está com cansaço nas pernas você ouve ele arrastar muito o pé no chão você está conseguindo perceber que às vezes quando o paciente vem o pé está tão fixo no chão parece que ele está colado que o indivíduo não consegue levantar a perna para andar parece que o pé é uma marcha que a gente chama de magnética como se tivesse um imã no pé impedindo o paciente de levantar a perna nesses casos é indicativo de que essa alteração do cansaço das pernas deve-se provavelmente a uma deficiência de dopamina cerebral e existem diversas causas da deficiência de dopamina uma delas é a doença de Parkinson outras vezes o paciente pode ter perdido o controle da movimentação das pernas e o cansaço na verdade está sendo associado a uma causa central pode ter sido vários micro AVCs que geraram o cansaço e que levaram a essa perda de dificuldade de controle das pernas nas mulheres jovens ao invés de ser AVC às vezes isso pode ser um sintoma da esclerose múltipla então é muito importante que sempre a gente observe se o cansaço realmente está vindo sozinho ou se tem algum outro sintoma neurológico pois pode ser indicativo de uma condição que requer um tratamento rápido para que o paciente fique bem igualmente importante é observar a presença do tônus muscular do aspecto do músculo esse músculo por exemplo da coxa está atrofiando você está vendo esse músculo ficar fino você está vendo a perna ficar fina se tiver uma perda de massa muscular objetiva às vezes isso pode ser uma doença neurológica degenerativa e o exame de eletroneurobiografia é o exame mais indicado para a gente avaliar o cansaço nas pernas nos pacientes que tem uma atrofia muscular às vezes mais específica está atrofiando uma perna e não está outra então é muito importante que a gente esteja atento a esses sinais de alarme e na primeira vigência desse sinal sempre procurar o neurologista não fique demorando achando que é problema de circulação pois pode sim ser uma condição que requer um tratamento mais efetivo gostaram desse vídeo se sim dá um like e no próximo vídeo a gente vai comentar sobre o que fazer diante do sintoma de cansaço nas pernas até o próximo vídeo tchau 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 tchau